Web TV Redentor, transmitindo via internet. O Brasil foi o primeiro país do mundo a receber a visita do cajado que acompanhou Santa Tereza de Ávila ao longo de sua vida. Na tarde de 20 de outubro, o bastão da reformadora da Ordem Carmelita chegou ao Carmela em Santa Tereza. Em seguida, na paróquia, foi celebrada a Missa Solene. A paróquia Santa Tereza de Jesus e o Convento de Santa Tereza prepararam uma programação especial para receber a relíquia. Santa Tereza de Jesus! A peregrinação, denominada Caminho de Luz, marca o quinto centenário do nascimento de Santa Tereza de Jesus. Irá aos cinco continentes até março de 2015.